Olá, segundo ano! Boa noite! Como vocês estão? Estou se cuidando? Estamos aqui para mais um vídeo de aula, certo? E hoje teremos aula de história. Então, separem aí o livro de história e também o livro de atividades de reforço, certo? Vamos lá! Para iniciar a nossa aula, vamos começar o livro de história na página 25, certo? Hoje o nosso assunto é a escola. Em almas anteriores de história, já estudamos a família, que é o primeiro grupo social ao qual somos inseridos, não é? E a escola é o segundo grupo social. Primeiro a gente vai vir com a família e aí quando chega a idade escolar, vamos para a escola conviver com outras pessoas, não é isso? Então, para iniciar, vamos ler um textinho que vem na página 25, que diz assim Você sabe o que é compreender? Vamos lá! Compreender é saber como os outros se sentem e tratá-los como você gostaria de ser tratado. Quando você dá atenção a uma nova colega de sala e diz a ela Eu sei como você se sente. Isso é compreender. Quando seu amigo cai em uma poça d'água, compreensão é ajudá-lo a levantar. Escolher o coleguinha para o seu grupo de jogo, mesmo que ele não seja muito esperto, isso é compreender. Compreender é deixar que sua irmãzinha durma com você, porque ela acha que há um monstro debaixo da cama. Quando um de seus amigos não pode vir à sua festa de aniversário porque está doente, compreender é mandar um pedaço de bolo e um chapeuzinho para ele. Se sua amiga não pode comer doces, compreender é dizer, vamos comer outra coisa, certo? E por que é que o assunto da escola começa falando sobre compreender? Porque assim como na família, precisamos compreender as pessoas, precisamos ter um diálogo, na escola também não é diferente, certo? Quando vamos para a escola, vamos conviver com diversas pessoas que vêm de famílias diferentes, que tiveram criações diferentes. Então é normal que elas sejam diferentes da gente. Então, compreender é uma das principais coisas que devem mexer na escola, certo? Que é compreender o seu amigo, que é ser amigo, que é ser legal, que é ajudar, certo? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da escola. Vemos quando estudamos os direitos das crianças, que toda criança tem o direito a ser matriculada na escola. A partir dos seis anos, toda criança, é garantido por lei, que toda criança deva estudar, certo? É o direito à educação. E aí, quando foi que surgiram as escolas? Será que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinha escola? Não tinha escola ainda. Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, vamos passar de um tempinho, eles começaram a educar os índios, não é? Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios falavam a língua deles e os portugueses falavam o português. E aí, a comunicação era um pouquinho complicada. Então, já nessa época, há muitos anos atrás, há 500 anos atrás, já começou a ter uma educação no nosso país, certo? E aí, foram surgindo as escolas, os prédios, que antes eram apenas para os meninos, não é? E aí, depois, as meninas também tiveram o direito de estudar e as escolas foram se multiplicando. E eu e eu trouxeram aqui, olha, uma imagem que representa uma escola de antigamente, certo? A imagem é preto e branco, porque é uma foto muito antiga. E antigamente, as fotos não eram coloridas, certo? Vamos observar aqui. E os cacinenses estão sentados com baixa de postura, não é? Isso era muito cobrado nas escolas. Ainda era útil, mas antes era mais rígido, certo? E aqui tem as professoras. Podemos observar que há uma diferença, não é? Tanto o uniforme das crianças, como os uniformes, geralmente eram uniformes onde os meninos vestiam roupas sociais. As meninas também vestiam roupas que remetiam um pouquinho a essa postura mais social, certo? Usavam saias. Os uniformes eram iguais para todo mundo. Os moldes também são um pouquinho diferentes, não é? Das cadeiras que temos hoje. Olha, os meninos, eles vestiam calça ou short. E as meninas, o uniforme delas eram com saia. Hoje em dia não é mais assim, não é? Olha. E aqui, que o Bruno também trouxe, olha, duas imagens de escolas atuais, certo? Já dá para perceber bastante diferença. Não só porque as imagens são coloridas. Mas, olha, aqui percebemos que as crianças, elas já participam mais da aula, não é isso? Aqui vemos que a professora, olha, está aqui, olha. E um contato bem próximo com os alunos. Porque antigamente, olha, na época dessas escolas aqui, os professores, eles eram muito sérios. Eram realmente uma autoridade. Somos autoridades. Ainda hoje, isso aqui, acho que tem um contato melhor com vocês, não é? Temos muito afeto com vocês. Além do contato de professor e aluno, criamos também um laço de amizade, não é isso? Eu considero vocês, meus alunos, meus amigos. Eu espero que vocês também me considerem como uma amiga, tá certo? Então, temos esse laço de afeto, que antigamente não tinha, certo? Antigamente, os professores eram uma autoridade muito grande, assim. Ao ponto de gritar com os alunos. E quando aconteceu algum problema em sala de aula, o que acontece ainda hoje, não é? Vez ou outra surge um probleminha entre os amigos ou alguma das crianças. Desobedece que o irmão, não é isso? E o que é que acontece? Conversamos, não é? Que o irmão sempre fala na sala. Tudo se resolve com um diálogo, não é? Que o irmão chama para conversar. E aí, explica a situação. E vocês pedem desculpa, não é? Quando estão errados. Ou então, explica a turma como é a situação. E sempre decidimos a melhor forma de resolver juntos. Que o irmão e vocês, não é isso? Isso aqui, antigamente, não era assim. Era o professor que determinava, determinava como é que ia ser resolvido aquilo ali. Sem nem escutar os alunos. E muitas vezes eles eram castigados, certo? Existia uma palmatória, certo? Que ele fazia uma regra de madeira. E aí, quando o aluno eles obedecia, certo? Ele não ia conversar com o professor, não. Ele recebia uma palmatória na mão. Existiam castigos físicos, certo? Que machucavam mesmo. Ainda bem que a escola mudou, não é? Graças a Deus que agora temos um laço de afeto, não é? E assim aprendemos juntos. Tanto que o irmão aprende com vocês, como vocês aprendem com o irmão todos os dias, certo? Então, já que falamos um pouquinho sobre a escola, agora vamos falar sobre o que é discente e docente, certo? A escola é formada pelo corpo docente e também pelo corpo discente. Mas e aí? Quem são essas pessoas que formam esses dois grupos? Na página 26, segunda coluna, diz assim. O conjunto de professores de uma escola chama-se de corpo docente, certo? Então, os professores, eles são os docentes. E o conjunto de estudantes de uma escola chama-se de docente, certo? Então, o docente são os professores e licente são os alunos, os estudantes, certo? São só outras de duas classificações para essas pessoas. Tanto para os professores como para vocês, são os alunos, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os membros da comunidade escolar. Ainda na página 26, acompanhar a leitura continua, diz assim. A escola é dividida em diversos departamentos, nos quais várias pessoas realizam atividades diferentes para garantir o seu funcionamento. Vamos analisar os departamentos com suas atividades dentro da escola. A cozinha ou a cantina, vamos lá, é na cozinha que é feita a merenda dos alunos. A mesma função tem os que trabalham na cantina, pois cuidam dos alimentos na hora do recreio, certo? Aqui na escola não existe a merenda, não é? Geralmente isso acontece em escolas públicas, certo? Em algumas escolas particulares existe a cantina, que é um lugar onde vende lanches. Mas aqui na escola vocês fazem um lanchinho de casa, não é? Mas tem na parte do hotelzinho, lá aqui na escola, e tem uma tia que fica lá na cozinha do hotelzinho, que vez ou outra vocês vão lá e se quer dar um lanchinho, não é? Pedindo um suquinho, não é isso? E a Aline, lembra dela, que a gente chama de tia Momose? É a tia que é sensável, não é? Por cuidar do lanchinho de vocês. Certa que na escola não vende lanches e nem serve a merenda. Mas tem uma tia que fica na cozinha e cuida do lanchinho de vocês, quando é nessa sala. Vamos lá. Temos também aqui, olha, na página 20 que segue, a direção. É administrada pela pessoa que procura manter a escola dentro das normas do sistema educacional. Assim, como oferecer capacitações para os professores, preocupar-se com a participação na comunidade escolar e manter a instituição organizada. A diretora da nossa escola é a Tia Cida, né? Tia Aparecida. Aparecida não é a Tia Cida, sabia? Tia Cida era a diretora da escola, mas a gestão da nossa escola não é só formada com a Tia Cida, não. Tem que ir a Amanda e que ir a Aline. E quando a Tia Cida não está presente na escola, são elas que resolvem as situações, certo? Temos aqui também a secretária. É o departamento que cuida da administração escolar, que realiza a matrícula dos alunos, sabe o seu histórico escolar e cataloga os dados no fichário. Trabalha diretamente com a direção. Olha, o Tia Lima tem um presente para explicar a vocês sobre isso, sobre a secretária. Quando o Tia Lima falou da direção, da gestão da escola, o Tia Lima explicou que a diretora Tia Cida, mas que a Amanda e a Aline também desempenham funções na gestão escolar. A secretária. A nossa escola não tem uma pessoa que recebe essa denominação de secretária, mas existem as pessoas que fazem essa função, certo? Que a Amanda e a Aline fazem essa função, de receber os pais de vocês, quando eles vão aqui resolver algum problema, não é? Que eles vão fazer a matrícula. Então, olha, em escolas maiores, né? Em escolas muito grandes, que possuem um número muito grande de alunos, certo? Existe uma pessoa, geralmente, não são todas, mas existe uma pessoa que tem exatamente uma função. Mas em escolas menores, como é o caso da nossa escola, não é? Que não é tão pequena, mas ela é menor. Então, nessas escolas, acontece que em uma pessoa, ela desempenhar várias funções, certo? Porque aí ela consegue fazer todas essas funções sem ficar sobrecarregada. Então, precisa contratar outra pessoa, se tem alguém que tem capacidade para isso, o que pode fazer? Então, olha, um exemplo aqui na nossa escola é que a Amanda e a Aline, elas desempenham funções na gestão, também desempenham funções de secretária e também são coordenadoras, não é? A gente sempre conversa com a Aline, a coordenadora do treino fundamental, não é isso? Então, assim, existem escolas em que vão ter uma pessoa para cada função, certo? Mas existem escolas em que uma pessoa vai desempenhar várias funções e isso é normal, tá bom? Vamos para a próxima. Então, temos aqui os serviços gerais. É deles que fazem parte dos diversos funcionários da escola que cuidam da região e da beleza. Se formos pensar aqui na nossa escola, quem é que tem que cuidar do nosso ambiente? Deixa ele sempre lindo, limpo, cheiroso, não é? É Tietris, aquela aqui é bem legal, não é? Deixa sempre um ambiente agradável para a gente. Tietris sempre fala que é dever de vocês ajudar a Tietris a deixar o ambiente limpo, certo? Ter sempre cuidado para não sujar o ambiente, porque mesmo que a Tietris está toda hora limpando a nossa escola, a gente não pode sair jogando papel de chão, não é sujando tudo. Não é porque tem uma pessoa que vai limpar a nossa escola que vamos deixar tudo sujo. É nosso dever também manter o ambiente limpo, tá bom? Então, vamos para o próximo, que é o professor, no caso a professora, Tietris, não é? Vamos lá. E as outras tivessem na escola também. Realiza com o aluno uma troca de experiências na previsagem. Seu papel na escola é muito importante acompanhando durante o ano muitos alunos. Ele não só ensina, mas principalmente educa com dedicação e carinho. Então, olha, como o Dilma falou, com a modernização da escola, né? Onde o professor antes era aquela autoridade que só ele falava na sala de aula. Hoje em dia as coisas mudaram. Então, assim, olha, quando a gente está tendo uma aula como essa, presencial na sala de aula, que o Dilma está explicando vocês também, com as experiências que vocês têm, né? Os saberes que vocês já têm. Então, é uma troca. Tanto vocês aprendem com o Dilma na explicação, como eu aprendo com vocês, quando vocês já é uma opinião de vocês, certo? Então, Dilma acompanha vocês, né? Os professores. Acompanha os alunos durante todo o ano, veja a melhor forma daquele aluno aprender, certo? Mas existe uma troca. Não é só que inclui uma que sabe. Vocês também sabem. E o saber de vocês também é importante. Por isso que existe essa troca entre a gente. Porque agora, no momento, não está sendo possível. Mas, se Deus quiser, quando eu voltarmos para a sala, vamos ter aqueles momentos bem legais, certo? Então, vamos lá. O próximo é o corteiro. É um membro da segurança que, geralmente, conhece todos os que frequentam a escola. Normalmente, é muito querido pelos alunos e pelos pais. E aí, vocês conseguem pensar quem é a pessoa na escola que desempenha também essa função? E a Amélia, não é? Que é a da tia mais divertida da escola. Vocês sempre falam que a Amélia é muito divertida. E a Amélia está sempre ali, olha, no corteiro, na hora da chegada, na hora da saída. Então, o corteiro tem essa função, certo? De conhecer tanto todos os alunos, que a Amélia conhece cada um de vocês. Como conhece também o responsável que vem buscar vocês, certo? Porque a tia Amélia é quem entrega vocês para a família, para a pessoa que vem buscar. Então, o papel dessa pessoa que fica no portão, no cajado, no porteiro, é muito importante para o funcionamento da escola. Para que a escola funcione com segurança. E, por último, temos aqui, que não é menos importante, que são muito importantes, os alunos. Vamos lá. É importante que o relacionamento entre os colegas seja de companheirismo, certo? Então, é o que diz aqui. Não existe escola sem aluno. Todos esses profissionais que estão aqui na escola, não é? Mantendo o funcionamento da escola, é por vocês. Tudo, tudo, tudo que é feito aqui na escola é pensado em vocês. É pensado nos alunos, certo? E essa é a principal função da escola. É garantir uma educação de qualidade para o aluno, certo? Com segurança, com modidade e da melhor forma, certo? Vocês são a parte principal da escola. Tudo aqui é para vocês, não só aqui. Todas as escolas devem ser assim, certo? Não importa se a escola é enorme, possui várias salas, se a escola é bem pequenininha. O importante mesmo é que a função da escola seja a educação, certo? Seja que os alunos vão para lá e que eles consigam aprender. Essa é a principal função da escola. Bem legal, não é? Ver um pouco em como é a escola. Falar um pouquinho sobre os profissionais. Ficaram de saudade. Não tenho certeza que eu vou começar a falar aqui sobre cada profissional. Tenho uma saudade aí de vocês. Também falar aqui, olha, eu vou rendo saudade de vocês. E as outras dias também. Agora vamos para a nossa atividade. Tenho um livro de reforço de vocês na página 69. Vamos lá. Na primeira questão diz assim, sublinho as afirmativas verdadeiras. Então, aí, olha, temos três afirmativas. Vamos lá. Colocar só a primeira palavra da afirmativa, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para sublinhar as verdadeiras, certo? Sublinhar para a sala que está lá embaixo, lá atrás. Na letra Ares, eu acho que toda criança, a partir de seis anos de idade, tem o direito de frequentar a escola. E aí, vocês acham que é verdadeiro, não é? Sim. Certo? As crianças, geralmente, frequentam a escola a partir dos dois anos. Mas, é obrigatório, né? Está determinado por lei que, a partir dos seis anos, nenhuma criança pode ficar fora da escola. Toda criança tem que estudar. Quando estudarmos lá os direitos da criança, vimos que toda criança, ela tem o direito à educação, certo? Então, a primeira afirmativa está correta. Vocês vão sublinhar. Na letra B diz assim, não é toda criança de seis anos de idade que precisa frequentar a escola. E aí, está certa essa afirmativa? Não é que o homem acabou de dizer que existe uma lei garantindo que todas as crianças, a partir dos seis anos, precisa frequentar a escola, então, essa afirmativa não está correta. Na letra C, a seguinte, frequentar a escola é um direito garantido por lei para todas as crianças, a partir dos seis anos de idade. Sim, é verdade. Então, olha, na letra C, diz que frequentar a escola é um direito garantido por lei para todas as crianças, a partir dos seis anos de idade. Certo. A letra C também está correta. Só que, olha, aqui no livro de vocês diz que a lei obriga que as crianças, a partir dos seis anos de idade, elas frequentem a escola, é obrigatório. Só que, quando esse livro foi editado, foi lançado, a lei realmente era essa. Só que, aí, olha, às vezes, elas vêm se notificando de acordo com a necessidade da sociedade, certo? Então, aí perceberam que as crianças, a partir dos quatro anos, já é necessário que elas frequentem a escola. Certo? A gente vê que aqui no maternáus é uma criança de dois anos de idade, né? Mas, assim, não existe uma obrigatória de idade. Aí, essa lei mudou para que as crianças, a partir dos quatro anos de idade, seja obrigatório que a criança seja matriculada em uma escola, certo? Que ela frequente uma escola. Então, quando o livro foi lançado, a lei ainda era de seis anos. Mas, agora, a lei mudou e ia a partir dos quatro anos de idade, certo? Vamos, agora, para a segunda questão, que diz assim. A escola é, também, um local de trabalho para algumas pessoas. Marque com o X as pessoas que trabalham na escola em que você está. Então, vamos lá, temos aqui duas colunas. Deixa eu ver, vamos colocar aqui os quadrinhos. Já vamos observando aí, marcando. Marque com o X as pessoas que trabalham na escola. Então, olha, tem duas colunas com o nome de vários profissionais. Então, vamos marcar um X apenas no nome do profissional que trabalha na nossa escola, certo? O primeiro é médico. Na nossa escola tem médico. Não, não é? Engenheiro. Também não é uma profissão que trabalha na escola. Ou deve trabalhar na construção da escola, mas não na escola. Psicólogo. Olha, a nossa escola tem uma psicóloga. Ela não trabalha aqui no prédio da escola, mas ela oferece o serviço para a escola, certo? No consultório dela. Então, vamos marcar. A nossa escola tem, sim, psicóloga, certo? E a Nathalie, algumas crianças já conhecem ela, né? Temos aqui prefeito. Prefeito também não é uma profissão que trabalha na escola. Vereador também não. E temos aqui merendeira. Sim, merendeira é uma das profissões da escola. Vamos lá. Temos aqui porteiro. Sim, temos que porteiro também. Não é? Que é muito importante o papel dele. Secretária. Sim. Zé Lado, sim. Sim. Subcuído da escola. Diretor também. Temos aqui a professora. Sim. E por último temos alunos. Olha, aluno faz parte da escola. Só que aqui fala dos profissionais que trabalham. Então, os alunos eles não trabalham, né? Eles vêm aqui para estudar. E esses outros profissionais é quem trabalha no ambiente escolar. Então, não vamos marcar alunos. Vamos agora para a terceira questão que diz assim. E na sua escola, o que você gostaria que fosse diferente? Escreva, faixa, alguma atitude que possa melhorar o ambiente escolar que você frequenta. Então, essa resposta aqui é pessoal, certo? Vocês vão fazer ela depois. Aí você vai pensar. Pensem aí na nossa escola. O que é que vocês gostariam que melhorasse, certo? O que é que poderia melhorar? E aí você vai descrever a resposta que você está aqui. Na quarta, deixamos assim. Observe as imagens e faça o que se pede. Observem aí no livro de vocês. Tem uma imagem bem parecida com essa aqui que o Lema trouxe, né? De uma escola antiga. E temos uma imagem um pouquinho parecida com essa aqui também. Uma escola um pouquinho mais moderna. Aí na letra realização. Explique a diferença entre as duas escolas. Então, vamos lá. Podemos só observar que existe uma diferença, né? Dos móveis da escola. Vemos aí que as bancas eram umas carteiras bem grandes, eram umas mesas bem grandes. A gente estava com mais de uma criança em uma mesa. Então, existe uma diferença entre os móveis da escola, né? Agora, as cadeiras são individuais. E também existe uma diferença entre os uniformes, certo? Até que o Lema falou. Antigamente, os uniformes eram mais sociais. Essas eram vestidas quase como adultos, né? E hoje em dia, o uniforme é mais confortável, não é? Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Se vocês observaram mais alguma coisa, você ainda pode acrescentar. Tchau. 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 Gente, vamos lá. Existe diferença nos móveis da sala e também no uniforme das crianças. Certo? Vamos agora para a letra B, que diz assim. Converse com o adulto, de preferência o vovô ou o vovó, e pergunte-lhe o que as escolas ensinavam na época deles, os meninos e as meninas. Que realmente. Há algum tempo atrás existia essa diferença. Algumas coisas eram ensinadas apenas aos meninos, certo? E algumas coisas eram ensinadas apenas às meninas. Há algum tempo atrás, as meninas aprendiam a abordar apenas essas coisas domésticas, certo? Porque a mulher não tinha tanto espaço no trabalho, assim, fora de casa, certo? Geralmente, a mulher casava e trabalhava apenas em casa. Mas, hoje em dia, a mulher não tinha mais espaço no mercado de trabalho. E ela também trabalha fora de casa. Então, a educação também mudou. Agora, a educação é para todos. Mas, vocês vão conversar aí com algum adulto, com vovô, com a vovó, certo? Porque são gerações mais antigas. E vão ver, escrever aí qual era a educação que era ensinada aos meninos e às meninas, certo? Vocês vão ver que existe uma diferença com a educação que temos hoje. E na letra C diz assim, o que é ensinado na escola de hoje de que você mais goste? Então, vocês vão pensar aí. O que é ensinado na nossa escola de hoje? Que vocês mais gostem? Então, é uma resposta pessoal, certo? Pode ser uma disciplina, certo? Pode ser até a aula de hoje hoje, certo? A aula de educação física, que antigamente não existia nas escolas. A aula de uma música que tinha que vir. Então, é uma resposta pessoal de vocês, certo? Vamos lá. Página 70. Diz assim, use códigos e relacione os grupos correspondentes. Vou colocar aqui quais são os códigos. Quinta questão. Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos usar três códigos nessa questão, certo? O código DI para o corpo docente, e aí vocês lembram quem são os discentes? Os discentes são os alunos, certo? DO para o corpo docente, certo? Que são os professores. E MC para os membros da comunidade escolar, que são os outros profissionais que compõem a escola, certo? Então, vamos lá. Aqui, primeiro temos a diretora, certo? A diretora, ela não pode pertencer ao corpo dicente, porque o corpo dicente é apenas os professores, os alunos. Docente são apenas os professores. Então, nós vamos usar o código MC, porque ela faz parte dos membros da comunidade escolar. Então, MC. Vamos lá. O próximo que temos é a secretária. Também não é aluno, nem professor. Então, ela faz parte dos membros da comunidade escolar. Então, também é aqui, MC. O próximo são as pessoas de serviços gerais, certo? Que mantêm o ambiente da escola sempre limpo e organizado. Então, não é aluno, nem professor. Então, é membro da comunidade escolar. MC. Centro, o próximo é o boteiro. Também não é aluno, nem professor. Então, é membro da comunidade escolar. Vamos lá. A professora. E aí? Corpo dicente ou corpo docente? Lembra quando eu te dou nesse corpo docente? São os professores. Então, vamos utilizar esse código aqui, ó. Deu. O próximo, aqui, olha, é a bibliotecária, certo? Na escola não tem uma pessoa que fique apenas na biblioteca da nossa escola, mas a bibliotecária é essa pessoa que tem essa função de cuidar dos livros da biblioteca. Então, não é aluno, nem professor, faz parte dos membros da comunidade escolar. MC. Temos aqui alunos, certo? Nas últimas duas figuras, temos alunos maiores e temos também alunos menores. Então, eles fazem parte do corpo de sim. Então, vamos usar o código DI. Vamos agora para a sexta questão, que tem um diagrama. Diz assim. Pinte no diagrama palavras que indicam pessoas que trabalham na escola. Depois, escreva o nome de cada uma delas que está no dia a dia da escola em que você estuda. Então, vamos pesquisando aí no diagrama quais são esses nomes, enquanto tem um novo alunos, olha lá. Tchau. 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 Vai escrever aqui, tá? Vou contar pra vocês. Tchau. Vamos lá, é, pessoal. Tchau, encontrando. Tchau, encontrando. Tchau, encontrando. Então, vamos lá. Os profissionais que têm a NH são zelador, diretor, professor, merendeira, certo? Borteiro e secretários. Vou circular, tá? Vocês vão pintar, certo? O livro de vocês está pedindo pra pintar. Então, agora, vamos dar nome a essas pessoas, né, de acordo com os profissionais que trabalham na nossa escola. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui pra cá, no baixo dos espaços. Vamos lá. Na letra A, tem aqui, ó, zelador. E aí, vimos que o zelador é a pessoa que cuida do ambiente da escola, né? Que se preocupa, não tem um ambiente sempre limpo, organizado. Então, quem é essa pessoa na nossa escola? É tia Cris. Vamos colocar aqui, olha. Cris. Vamos lá. Na letra B, diz assim, diretor, certo? Quem é a diretora da nossa escola? E assim, né? Então, vamos escrever o nome dela. A parecida, certo? Na letra C, diz assim, secretário. E aí, quando o Tiago estava explicando, né, o Tiago falou quem são as pessoas que são responsáveis por essa função aqui na escola. Que é a tia Amanda e a tia Aline. Vamos lá. Na letra E, diz assim, eu cortei, que ela também comentou, né, quem é a pessoa que tem essa função aqui na escola. Ela tem outras funções, mas é ela que fica lá no portão, recebendo vocês todos os dias. É tia Amélia. Vamos lá. Na letra E, diz assim, professor. Então, vocês vão colocar o nome do professor, do que você, que é o caso da professora, né? Essa pessoa maravilhosa, né? É quem? É o Ilma. Quer dizer que está todo mundo aí com uma vez de saudade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, na letra F, Amélia e Leila. Ele explicou quem é a pessoa que fica na cozinha da escola, que é Aline Mouros. Vamos colocar aqui. Aline. Certo? Pronto. Assim, finalizamos a nossa atividade. Bem legal, não é? Falar um pouquinho sobre as pessoas que formam a nossa escola. E mantém essa escola tão maravilhosa, não é? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar a escrever as páginas que eu estou praticando com vocês. Aqui, vamos lá. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.